Você que é geração em ação, eu quero cantar a tua história agora. Reflita nessa canção, para o que você tá fazendo, escute isso aqui ó. Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria a sua história Pois eles não conhecem o teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo não Isto sempre aconteceu Com os nossos pais na fé, aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins E quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que você só lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que é mais bonito pregar É que o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa Da história Da história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Deus te lembra Quando você bateu Quando você bateu na porta Na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus, ó, escrevendo Você caído E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Estava sozinho E Deus escrevendo Eu vim aqui Pra te dizer Que Ele nunca abandonou Você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você Do jeito que você é O momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus no céu Que não despreza A tua história Não despreza A tua história E qual o segredo Pra dar certo, bispo? O segredo pra dar certo É esse aqui, ó Deu certo comigo, ó Adorarei 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 Pois o véu está rasgado E a geração jovem Canta Adorarei Adorarei Vou te adorar Vou te adorar Não, eu vou profetizar Sobre a tua casa Sobre a tua família Recebe aí onde você está Enquanto você adora Ele cuida da sua casa Enquanto você adora Ele cuida da família Enquanto você adora Ele muda a sua história Se tem adorador Na sua casa Adora Enquanto você adora Ele cuida da sua casa Enquanto você adora Ele cuida da família Enquanto você adora Ele muda a sua história Se tem adorador Levanta a mão E adora Adorarei Esse é o segredo, ó Adorarei Adorarei Vou te adorar Não importa as circunstâncias Vou te adorar Adorarei Mas está doendo o pastor E daí? Adorarei Mas está sofrendo O que você faz? Adorarei Vou te adorar Adora Ele sempre Independente de circunstâncias O segredo É adorar Amém? Deus abençoe